Olá, você que acompanha a programação online da TV A Sua Voz, estamos hoje aqui no município de Saudades, no Camping Lauxen, onde a gente veio conhecer um pouquinho mais da história da família e saber também como foi o enfrentamento da grande enchente que aconteceu aqui na região em 2015 e trouxe muitos danos também para a família. Hoje eu vou falar aqui com o Clayerton Lauxen, ele que é um dos proprietários aqui do local. Então, Clayerton, eu gostaria que você falasse para nós um pouco como que foi que aconteceu tudo isso, o que você e a família estavam fazendo naquele fatídico dia, o 14 de julho de 2015, como que foi que vocês enfrentaram aquele dia? A gente começou ali por volta das 6 da manhã, quando eu percebi que o rio realmente ia incomodar, como se diz. Aí a gente começou a recolher tela, erguer as coisas aí do campo, tentar levar no lugar um pouquinho mais alto para ver se conseguisse salvar, mas, infelizmente, a história não foi bem assim, não sobrou nada. Praticamente, o que tinha ali no campo foi levado ou destruído. O que ficou era só entulho, não servia para praticamente nada. Clayerton, vocês precisaram ser resgatados pelo helicóptero, vocês acabaram ficando ilhados. Então, como que foram também esses momentos de tensão? Você e mais quem que precisou ser resgatado e como que foram esses momentos? Bom, o que foi resgatado pelo SAER, foi eu, o Bruno, o Vanderlei, a Janice e o Alexandre. O Bruno é meu filho, na época ele tinha acho que 14 anos, se não me engano. E como é que foi passar por esse momento? Vocês ficaram apreensivos, batiam medo também? A água estava muito alta nesse local? Como que foi? Ela estava bastante alta porque a gente ficou atrás da árvore um tempo e aí não deu mais, porque ela já batia no rosto, já estava começando a cobrir o rosto. Então, era subir nas árvores ou nadar, mas nadar seria inviável, impossível, porque ia entrar no meio desses matos e não tinha como sobreviver, ia morrer mesmo. Então, a gente optou por subir na árvore e rezar, porque era só o que restava ainda, não tinha muito mais o que fazer. Vocês perderam muita coisa aqui, todo o camping, a casa, vocês perderam alguns maquinários. O que passou pela cabeça nesses primeiros dias, lá em 2015, e como que vocês iniciaram essa reconstrução? Bom, perca foi grande. Eu perdi a minha casa, o camping que nós tínhamos, com dois campos de futebol iluminados, maquinário, casa do meu pai, não sobrou nenhum móvel, caminhoneta inundada, motos, motores elétricos, que você imagina que tinha aí para frente, que era da pertença da família, estava inundado, inundado ou você tinha um motor que queimava quando ligava, e assim foi. Mas daí a gente foi aos poucos, porque primeiro, uma semana ali, eu precisei para achar o rumo, porque eu estava bem atordoado, não sabia nem o que fazer e nem como. Mas a gente usou o que tinha ainda, que era um pouco da história da família que o pessoal vendeu. Eu sempre falo, o pessoal vendeu parcelado, porque a gente não tinha aquele dinheiro para fazer, mas daí a gente foi parcelando. A gente foi no comércio mesmo, literalmente, pedir quanto tempo você me dá para poder pagar. E aí fomos tocando. Vocês contaram com muita ajuda da comunidade também. Em algumas semanas, como você mesmo já me falou, já tinha reconstruído uma certa parte, já tinha o campo aqui de volta. Então, o sentimento que vocês tiveram na época, quando viram que era possível, né? Era possível reconstruir, que o pior tinha passado, vocês tinham mantido a vida, enfim. Como foi o sentimento, assim, de uma certa vitória, né? Em algumas semanas, já ter pelo menos uma parte de volta para vocês. É, que nem eu te falei antes, né? Era abandonar ou refazer? Mas eu jamais ia deixar abandonar isso aqui, né? Era o meu xodó, né? Então eu falei, eu vou refazer. Fui lá, procurei meu pai, meus irmãos. Eu só falava, e eu refaço. Se ninguém quiser me ajudar, não tem problema. Eu entendo, mas eu vou refazer, porque era uma questão de honra para mim. De orgulho mesmo. Tá certo. Isso aqui para você também é um refúgio, né? Você brincou antes que quando, ah, se eu estou um pouco estressado, eu venho aqui para cortar a grama. Então isso, além das pessoas virem aqui e se divertirem, faz parte da tua vida, faz parte da tua história também esse camping aqui, né? É, aqui é o lugar que eu falo. Estou estressado, vamos cortar a grama, tirar o estresse, né? Quem estiver estressado, faça isso. É legal. Funciona. E outra coisa é que quando você vê um pai trazer os filhos aqui para correr na grama, brincar, também dá uma satisfação enorme, né? Porque o dinheiro não compra tudo, né? Tem coisas que só a convivência com os amigos, amizade, parcerias. Podia ficar um dia contando história aqui, o motivo por ter esse camping. Mas basicamente é isso. As amizades, as parcerias que se criam aqui é para uma vida toda. É para ser lembrado toda a vida. Hoje já passados cinco anos, Clayerton, você e tua família, né? Com a ajuda dos amigos, da comunidade saudadense, tendo reconstruído aqui, tendo reconstruído a propriedade, conseguindo tocar a vida normal, né? Sem ter danos irreparáveis. Como que tu classifica esse episódio que tu passou na tua vida? O que que foi isso para ti? E te trouxe algum ensinamento também? Eu digo que para mim foi um aprendizado, porque tudo que eu tinha em questão de... Vamos lá, o tempo que a água levou para destruir era... Nos 20 minutos ela conseguiu destruir tudo. Então eu aprendi a lição que o que você tem hoje não é nada. Você pode refazer, mas não conta muito com os seus bens, porque a qualquer momento eles não vão estar mais contigo. E aí você vai correr atrás e vai conseguir de novo, né? Fica a lição, né? As pessoas não podem dar tanto valor assim pelos bens materiais, não valoram outras coisas. Que nem eu falei aqui, os piá que vêm aqui de sábado e vêm trabalhar, de graça. Isso o dinheiro não compra. Não consegue. Ou você tem essas parcerias, essas amizades. Essa é que vale. O dinheiro não é tudo. Tá certo, Clareton. Muito obrigado por receber a gente, por aceitar contar um pouco também da tua história. A gente sabe que foi um momento difícil para todo mundo que passou, é ruim às vezes de relembrar isso. Mas a gente agradece o espaço cedido, né? E o tempo também para estar contando isso para nós. Não, eu agradeço a vocês que vieram, porque é importante. As pessoas às vezes precisam ouvir isso de alguém, né? Contando uma história assim para ver que na vida tem mais valores do que bens materiais. Tem outros valores que, acredito eu, que vão bem na frente. Tá certo, pessoal. Então, nós encerramos por aqui. Nós voltamos a qualquer momento na programação online da TV A Sua Voz, também no nosso site e no Jornal Impresso com mais informações. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.